Vamos lá, então, toxoplasmose é a doença causada pelo toxoplasma gondi. Então, é uma zoonose, lembrando que zoonose é aquela que passa dos animais para o ser humano, né, normalmente animais que estão mais próximos do ser humano, cachorro, gato, nesse caso, mais especificamente, o gato. No caso da leishmania, que é mais para frente, que a gente vai ver, é mais o cachorro, tá? Porque tem características de multiplicação do próprio parasita e resistência ao parasitismo diferente, tá? Então, toxoplasma gondi é um esporozoário intracelular. Então, assim, professor, eu vou achar isso nas fezes do ser humano? Não, tá? Não vai achar. A gente chama de uma infecção oportunista, porque ele está presente em outros animais, como o gato, e aí acaba infectando o ser humano, tá? Normalmente, é assintomático, principalmente com pessoas do sistema imune funcionando adequadamente, mas a pessoa pode desenvolver febre, alteração nos nódulos linfáticos, que é a linfadenopatia, encéfalo mielite, que é a alteração no encéfalo, no sistema nervoso central, corioretinite, que é a alteração na retina, basicamente, né? E, no caso de mulheres que estão grávidas, a forma congênita, ela é considerada a mais grave de todas, por isso que você faz o acompanhamento da gestante e a mensuração de anticorpos, né? IgM, IgG e etc., tá? No caso da mulher grávida. Aqui são algumas formas evolutivas que a gente tem, tá? Os chamados taquizoítas e os bradizoítas. A diferença básica é assim, o taquizoíta, ele tem uma velocidade metabólica maior, uma multiplicação maior. E os bradizoítas têm uma multiplicação, metabolismo, etc., menor. Mas esses daqui são os que se movimentam mais, né? No trato gastrointestinal do animal. E ele libera isso daqui, ó, o gato, né? Mais especificamente. Libera um ocisto. Dentro de cada ocisto, eu tenho dois esporocistos, que é esse redondinho aqui, ó. Isso daqui. E aí dentro de cada esporocisto, eu tenho um, dois, três, quatro esporozoítos, tá? Então, o que a gente vai buscar nas fezes do gato, por exemplo? A gente vai buscar um esporozoíto. E aí isso daqui no trato gastrointestinal do ser humano, por exemplo, vai se romper e acaba liberando esses esporozoítos aqui, que vão se multiplicar posteriormente quando atingirem essa fase aqui de taquizoíta. Daqui a pouco a gente explica todo esse ciclo. E só pra constar, tá? A gente tem aqui as estruturas também. Não é isso mais importante, porque isso é muito difícil de enxergar. Mas aqui, ó, a gente tem núcleo, a gente tem lipídios, tem retículo endoplasmático, tem mitocôndria, assim como uma célula normal, né? Uma célula, por exemplo, de um ser humano, tem complexo de Golgi e tem estruturas que são utilizadas mais pra penetração, fixação, que é chamada róptria, tá? Que é essa estrutura mais escurona aqui, tá? E aí, outras estruturas que a gente chama de anel apical pra fixação e etc. Tá? Mas, assim, vocês não vão enxergar isso daqui. Não é o mais comum. É só pra vocês terem essa estrutura e entenderem que tem tudo isso aqui dentro de um... uma única celulazinha lá de um toxoplasma gondi, tá bom? O mais comum de encontrar no gato, nas fezes, é isso daqui, tá? E aí, no ser humano, você encontra essas formas de taxoíta e bradizoíta, certo? Vamos acompanhar o ciclo pra gente entender o que acontece pro ser humano poder ser infectado. Então, aqui a gente tem em azul mostrando as infecções do ser humano, né? As possibilidades de infecção no ser humano e o ciclo que acontece no gato. Então, se eu tiver só o gato e não tiver o ser humano, eu continuo fazendo toxoplasma, tá? Eu continuo produzindo esse cisto e todas as outras formas em outros animais. Então, não precisa do ser humano, tudo bem? Por isso que a gente chama de oportunista, né? Eu não preciso do ser humano, nesse caso. Diferente vai de áscares, de entamoeba, que é mais pra ser humano mesmo, né? Nesse caso, se eu tiver aqui o gato e o gato comendo rato, animal selvagem, pombo e se infectando no próprio ambiente, o ciclo fica lá no gato, tá? Não necessito do ser humano, beleza? Mas a gente vai dividir dessa maneira pra ficar mais didático e a gente conseguir entender dentro do gato ou o que acontece, né, com o gato e aí o que acontece com o ser humano. Porque, assim, pra parte de parasitologia humana, o gato entender o gato e tudo mais não é tão importante, né? Porque a gente quer ver como que isso passa pro ser humano. Agora, pra zoonose, pra veterinária, pra zoologia, tá? Isso é bastante importante, porque aí o estudo deles vai ser nesses animais. Pra gente, não. Vai ser mais no ser humano. E aí, óbvio, eu tenho que entender a relação do ser humano com esses outros animais aí que participam do ciclo biológico ou ciclo evolutivo, tá? Então, vamos lá. Começando aqui com o gato, né? A gente vai acompanhando por esses numerozinhos aqui, ó. Número 1, depois 2, depois 3 e depois aqui o 4, tá? Então, começando aqui, ó. Os ossistos eliminados pelo hospedeiro definitivo. Hospedeiro definitivo é aquele no qual a gente tem a reprodução sexuada, normalmente, né? Ou a maior reprodução, nesse caso, tá? E aí, acaba tendo ingestão por hospedeiro intermediário que, nesse slide aqui, tá representado como pássaros, aves, rato e etc, tá? Então, tá aqui, ó. O gato foi lá e defecou. Apesar de, normalmente, o gato ter mais limpeza do que outros animais, ele defeca naquele local específico, cobre com areia, né, e tudo mais, pode ser que aquele local já esteja infectado e ele se infectou também, né? Esse gato aqui vai defecar e aí outros animais vão acabar ingerindo os ossistos. Lembrando que o ossisto é aquele lá que é mais resistente no ambiente, né? Ele tem a chamada membrana que envolve, protegendo, e aí eles viram taquizoítas dentro do organismo, né, desses animais aqui, que são hospedeiros intermediários, tá? Não tô falando de ser humano ainda, tô falando desses outros animais aqui. E aí eles se desenvolvem no tecido nervoso e o tecido muscular na forma de brazoíta, que tem uma multiplicação mais lenta, tá? E aí eles ficam aqui, por exemplo, no tecido. O que vai acontecer posteriormente? O gato vai ingerir esses animais, vai caçar, né, esses animais, no ambiente externo, normalmente, no ambiente silvestre, tá? E aí na hora que ele se alimenta com a carne, né, com a carcaça, etc., desses animais, ele acaba ingerindo os ossistos, os bradzoítas, e aí ele acaba se infectando, que é o número 3 aqui. Outra forma dele se infectar, que é a 4, é ele ingerir o ossisto presente no ambiente, tá? Então você fala assim, professora, eu tenho gato em casa, é complicado isso daí? Eu tenho risco de ter toxoplasmose? Aí a gente pensa assim, tá, esse gato aí, ele fica fechado? Como que é? Tem tela, né, de proteção? Ele caminha na rua com outros animais, ele brinca no local com areia que tem outros animais, tá? Ou ainda, a sua casa é aberta, o seu gato, ele vai lá e faz certinho, normalmente ele não sai de casa e tal, mas outros animais entram na sua casa, tá? Existe esse risco de outros animais irem lá, defecarem, e aí o seu gato pisa naquele local, lambe a pata, e aí ele se contamina com os cistos presentes no ambiente. Então, mesmo que ele não casse, mesmo que você dê a ração, tudo bonitinho, o uísca está cheia, aquela história toda, para o gato, e limpe, né, tudo muito adequadamente, ele pode ainda no próprio ambiente se contaminar com os cistos aqui, e os cistos se desenvolverem no organismo dele. E aí, a partir dali, ele começa a produzir milhares e milhares de cistos todos os dias, tá? Então, essa parte mais em vermelho, aqui, ó, as setas em vermelho, são as partes que acontecem mais no gato, tá? E nos outros animais que ele eventualmente venha a caçar. Mas, a outra parte, que é o que importa mais para a gente, né, no que diz respeito ao ser humano, é essa outra sequência aqui, ó, cinco, seis, sete, etc, né? Então, o que pode acontecer no caso do ser humano? Outros animais, como porco, ovelha, etc, podem se contaminar com os cistos presentes no ambiente, tá? Então, tem aqui, ó, o mesmo cisto que contaminou rato, pombo, seja lá o que for, pode vir a contaminar um outro animal que se alimentou de um local que tem as fezes próximas. Não necessariamente as fezes em si do gato, né? Mas, se tiver, por exemplo, chovido, as fezes vão levar os ocistos, e esse animal, por exemplo, pode ingerir. E aí, as pessoas que ingerem carne mal cozida ou crua, podem se infectar com a carne desses animais aqui, contendo os bradizoítas principalmente, tá? Então, qual é a forma possível de infecção para humanos, né? Uma das principais. Ingestão de carne crua, tá? Mesmo que você pense assim, ah, não é tão comum, mas tem pratos específicos em países, em outros países também, não só no Brasil, que se faz com carne crua. Aí você fala, não, mas coloca só um limãozinho, né? Alguma coisa do tipo. Steak tartar, alguma coisa do tipo. Que é outro tipo de carne, né? Mas, assim, para a gente se situar no... Em Curitiba, tem aquelas carnes de onça, por exemplo, que são carnes cruas, tá? Que é só um limão, basicamente. Então, a carne não mata, né? Essa falta de aquecimento não mata o parasita, o toxoplasma. E aí, a pessoa ingerindo isso daqui, ela vai se contaminar. Que é o número seis, basicamente, tá? Outra possibilidade, consumo de água, de alimentos, ou ainda, a manipulação da caixinha lá do gato, tá? Eu não sei quem tem gato aí, mas, por exemplo, quando você vai limpar a caixinha, obviamente, o ideal seria você utilizar uma luva, né? Não sei se todo mundo faz essa proteção adequada. E aí, quando você tira essa caixinha, o ideal seria você ferver, tá? A água, colocar na caixinha, pra matar os possíveis zoolocistos que estão presentes ali, tá bom? Então, consumo de água e alimentos contaminados. E aí, menos comum, tá? Mas, antigamente, era mais comum, a transfusão e o transplante de órgãos contendo contendo toxoplasma, né? Mas, hoje, não é tão comum, porque é feito com alta sensibilidade, testes de imunodiagnóstico pra rastreamento de anticorpos contra o toxoplasma, inclusive antígenos também, né? E a contaminação transplacentária. Se a mãe tiver sido infectada, ela pode contaminar, sim. Então, aqui, ó, no número 8, tá mostrando um sangue, por exemplo, né? Transfusão, etc. E o próprio transplante, né? E aqui, tá mostrando a transplacentária, tá? Em relação à doença em si e as características clínicas, a gente tem alguns parâmetros que são importantes, principalmente, analisar as células que são mais invadidas, que são as células de defesa, tá? Que são o leucócitos e o macrófago, que também é um leucócito, né? Mas que tá mais nos tecidos, tá? Então, essas células, por elas migrarem, principalmente neutrófilo, migrarem até o tecido pra fazerem a defesa primária lá, elas acabam sendo células que são bastante infectadas, bastante invadidas, tá? E aí ficam vários toxoplasmas, dezenas ou até centenas de parasitas por célula, tá? E os cistos podem ser encontrados no cérebro, pulmão, músculo esquelético, fígado, baço, rim, músculo cardíaco, tá? Mas o que a gente normalmente fala mais, né? Fala mais sobre cérebro, tá? E fala bastante sobre os olhos, que não estão aqui, mas você fala sobre cegueira devido à toxoplasmose, tá? Que é bastante comum. Mas outros tecidos, biópsia, né? Basicamente, desses tecidos pode ser feito, tá? Pode ser feita, né? E... Só que, obviamente, antes de fazer uma biópsia e tal, você vai fazer o exame imunológico. Se deu positivo, aí você parte pra uma outra sequência, que é verificar se tem sinais, sintomas, característicos de uma invasão cerebral, por exemplo, tá? A toxoplasmose congênita ou neonatal, como a gente já citou, é uma das mais graves, né? De toxoplasmose. Com imunossuprimidos também, tá? Pessoas HIV positivo, por exemplo, ou subnutridos, tá? Ou que já tem uma redução do sistema imune, supressão do sistema imune, também é bastante grave. Mas, no caso de crianças, né? De bebês, de neonatos, né? É bastante grave. Costuma ser bastante grave, inclusive, risco de morte fetal, tá? Risco de alta gravidade pro feto em mulheres que contraem a toxoplasmose durante a gestação. Porque esse acompanhamento deve ser feito, né? Principalmente até o sexto mês, no qual os quadros são mais graves, podendo ter abortamento, tá? Mas, no último trimestre, normalmente, a doença já costuma ser mais branda, mas ainda a criança pode nascer cega, por exemplo, tá? Pode nascer com atraso mental, redução do funcionamento cognitivo, tá? Então, sim, é bastante grave em mulheres que estão gestantes. Por isso, que criou aquela história assim, a mulher gestante não pode chegar perto de gato, a mulher gestante, ela não pode ter gato, né? Alguma coisa do tipo. Só que, óbvio, né? Se aquele gato é fechado na casa, ele tem um tratamento adequado, ele é acompanhado por um veterinário, o gato, de repente, tem alguns outros exames feitos, né? Para esse acompanhamento, não tem riscos absurdos. Agora, numa casa toda aberta que você tem 10 gatos diferentes entrando e saindo da casa, tá? Indo para a rua, caçando rato, né? E tudo mais, aí, esse caso é muito mais grave, tá bom? As chances são que essa mulher vai ter que fazer um acompanhamento muito mais próximo para verificar a possibilidade de toxoplasmose congênita ou neonatal, tá? Então, são as formas mais graves que podem levar à morte fetal e abortamento, como a gente já comentou para vocês, tá bom? Na síndrome mais característica no nascimento, então, 90% dos pacientes podem ter retinocoroidite, que é a alteração da retina, que é cegueira, basicamente, né? Ou dificuldade de visão, de formação da imagem, calcificação cerebral, tá? Em torno de 69% desses pacientes, perturbações neurológicas, em torno de 60%, e hidrocefalia, inclusive com diminuição do tamanho do cérebro, que é a microcefalia, em torno de 50%, tá? Claro, se a mulher não fez um pré-natal adequado, não fez os exames adequadamente, não fez esse acompanhamento, pode sim ter chance de abortamento, morte do feto, tá? Nascer prematuro, nascer com alterações de visão, alterações cerebrais, cognitivas, e tudo mais, tá bom? aqui é uma imagem mostrando áreas com toxoplasmose na retina, tá? Então, isso aqui, na verdade, já é até um processo de necrose, tá? Um exame de fundo de olho já revela isso daqui, aqui, ó, uma área grande de necrose, se o fundo do olho forma a imagem e ali eu tenho morte celular, não tem cones, bastonetes, né, que são células que transformam a luz na visão em si, ele não enxerga, basicamente é isso. Além disso, você vai ter um processo inflamatório aqui, e aí eu tenho células de defesa causando mais lesão ainda, tá? Então, isso é muito comum de acontecer em pessoas que têm toxoplasmose congênita ou neonatal e ainda pessoas que adultos que são imunossuprimidos, mas aí a quantidade é menor, tá bom? Agora, quando a gente fala de pós-natal, depois que já nasceu, né, e pessoas adultas, etc, o período de incubação pode ser de em torno de 5 a 20 dias, lembrando que incubação é aquele período que tem o parasita, mas eu não tenho sinais e sintomas característicos dessa doença, né, e pode variar aqui conforme o próprio sistema imune. Muitos casos acabam sendo assintomáticos e a pessoa passa o resto da vida positivo para IgG em toxoplasmose e nunca viu nada, nunca teve nada, tá? Nos casos que são sintomáticos, a gente pode ter febre, adenopatia, sensação de fadiga, mal-estar, dores musculares, dores de cabeça, cefaleia, né? E em casos mais graves, como a gente já citou, alguns casos aqui, a gente pode ter hepatite, pode ter inflamação do músculo cardíaco, miocárdio, pode ter meningite, e inclusive a pessoa pode morrer, tá bom? Em imunodeficientes, que a gente já citou, são casos extremamente graves, tá? Em pacientes que têm imunossupressão, então, por exemplo, o cara está fazendo um tratamento para câncer, ou ainda ele tem uma leucemia, né? Ou ainda é HIV positivo, ou alguma outra doença que cause imunossupressão. ele é transplantado, sei lá, que ele faz tratamento constante para imunossupressão, né? Nesses casos, a pessoa tem que ponderar muito se ela quer morar com um gato, se ela quer ter gato em casa, tá? Tem que se higienizar adequadamente, lavar as mãos, né? Aquela história toda que a gente sempre fala, não vou ficar repetindo aí. Mas, nesses casos, a pessoa pode desenvolver o que a gente chama de encefalite aguda, e em poucos dias ela morre, tá? Deixa eu contar um caso para vocês aí. Quando eu era pequeno, sei lá, tinha acho que uns 10 anos, alguma coisa do tipo. Meus irmãos tinham um amigo, e esse amigo morava lá numa casa com um monte de gato, tá? E aí, ele estudou junto com meus irmãos, tal, e aí meu pai conseguiu um emprego no banco para esse cara, e esse cara estava todo feliz e tudo mais, que tinha conseguido emprego, porque ia ajudar a família, as condições socioeconômicas dele não eram muito boas, e o cara começou a trabalhar, deu, sei lá, 3, 4 meses que o cara tinha começado a trabalhar, e ele começou a apresentar alteração de visão e alteração cognitiva. Levou para o médico, fez exame, viu que ele estava com toxoplasmose. Iniciou o tratamento, mas em poucos dias o moleque morreu, tá? E aí depois foram tentar investigar o que que era, né? Por que que morreu assim tão rápido, do nada e tal? O rapaz já tinha uma imunossupressão por deficiência alimentar, desnutrição e tudo mais, e ele acabou morrendo por causa disso, tá? Então não é assim tão comum, não é o mais comum, mas é possível de acontecer, tá bom? Como que é feito o diagnóstico da toxoplasmose? não é exame de fezes, tá claro isso? Então, o diagnóstico parasitológico, você pode detectar parasitas no sangue, nas células do sangue, por exemplo, tá? É possível, isso daí, pesquisa de parasitas em líquidos, outros líquidos, essudato e etc, e no próprio líquido céfalo-hackidiano ou líquor, tá? Então é possível de você verificar, cortes histológicos, mas vamos pensar, corte histológico do cérebro, meio difícil, né, de fazer isso daí, é muito invasivo, se eu fizer uma lesão, o cara pode ter comprometimento neurológico, tá? Então, óbvio, é possível, mas normalmente não é feito, né? No fundo do olho dá pra você enxergar com o exame, e você também pode fazer isolamento de toxoplasma pra inocular em animais de laboratório, que a gente chama mais de xenodiagnóstico, tá? Então também é possível. Aqui a gente tem alguns cistos no cérebro, eles, cada bolinha dessa daqui, cada bolinha dessa daqui, é um cisto, tá? Então ele fica lá como se fosse num granuloma, ele fica separado do tecido, ó, ele forma uma, um agregado ali, e eles se colorem mais escuro, né, principalmente por causa dos núcleos aqui, ó, tem vários núcleos, né, então cada bolinha dessa daqui, ó, que vocês estão enxergando, é um núcleo de toxoplasma, é uma célula aqui, tá? E aí eles vão se reproduzindo aqui dentro, tá bom? Então é possível de enxergar aqui, é possível de você enxergar os taquizoítas também, tá? Isso aqui é em fluido peritoneal de camundongo, mas é possível de você enxergar essas outras formas, e isso daqui é o que a gente enxerga no gato, nas fezes do gato, tá? Aqui eu tenho o oocisto, né, e aqui as estruturas internas, esporozoítos, né, e aqui mais alguns os oocistos, deixa eu aumentar, pra vocês enxergarem melhor, ó, aqui ó, dois oocistos, mais oocistos aqui, mais alguns oocistos, tá? Presentes nas fezes do animal, e a gente não encontra isso no ser humano, tá? Deixando claro isso daí, então se tiver uma pergunta, vai ter que estar escrito que são fezes de gato, normalmente, né, nesse caso, porque é o espadeiro definitivo. Agora, o mais comum é o diagnóstico imunológico, tá? É o mais usado, principalmente, em gestantes, né, que fazem no pré-natal esse rastreamento pra pesquisar anticorpos específicos contra o toxoplasma gondi. E aí, a gente tem algumas técnicas como imunoensai enzimático pra IgG e IgM, tá? Só lembrando essa história, IgM mais fase aguda, né? IgG mais fase crônica, tá? Então, normalmente, o IgM aparece lá na primeira semana do processo infeccioso, aí, e o pico se dá em um mês, tá? E aí, depois, começa a aparecer mais IgG, e é isso daqui, normalmente, que a gente vai mensurar, titular, né, anticorpos, pra você verificar o acompanhamento da toxoplasmose congênita, tá? Pode ser feito por imunofluorescência indireta aqui, comparando duas amostras, se o título elevar, é uma infecção aguda, porque tá tendo toxoplasma produzindo cada vez mais IgG, tá? Então, essa é uma maneira de você mensurar se é uma coisa crônica, né, que já foi tratada e ele tem IgG positivo, ou se é uma coisa aguda, que os parasitas estão ativando o sistema imune e produzindo IgG continuamente, tá? Então, essa é uma maneira de você comparar amostras em intervalos diferentes de tempo. Intervalo, não precisa falar que é tempo, né, mas tudo bem. No caso da sorologia em mulheres grávidas, você faz imunofluorescência indireta pra IgM e imunossuprimidos também você faz sorologia, tá? Principalmente gente que tem gato, convive com gato e tudo mais, tá? Mas, obviamente, podem acontecer os falsos negativos, falso positivo e tudo mais, tá bom? E outros testes, teste do corante, Sabin-Feldman, emaglutinação, fixação de complemento e alguns outros aí que também são utilizados, além de tomografia computadorizada, né, que são neuroimagem e ressonância magnética também pra verificar o sistema nervoso central, tá? E aí você acompanhar se essa, esse paciente tem um caso que é antigo e aí ele vai ter lá IgG, mas a IgG não tá escalando, não tá aumentando e se é um caso que é agudo, né, porque tem várias possibilidades de reinfecção, tá? Principalmente se a pessoa convive com esses animais que são hospedeiros definitivos, que é o gato nesse caso, tá? Então, quais são as fontes de infecção? Um único animal que esteja infectado, ele pode eliminar de 2 a 20 milhões, tá? De ossistos, então é coisa pra caramba. Então, imagina lá naquelas pedrinhas, na areinha, né, e tudo mais, que o animal faz todo dia no mesmo lugar, tá? E aí, ele pisa lá, na hora que ele pisa, ele se lambe, ele se limpa, ele próprio se reinfecta, né, se tiver mais de um animal, um animal pode infectar o outro animal, e aí, você tem gato, tá? Por exemplo, que tá me assistindo aí, e aí você vai lá limpar a caixinha do seu animal, e aí você não usa luva, por exemplo, ou você balança aquilo e os ossistos vão pro ar, tá? Você pode se infectar nesse caso, tá? E aí, sempre que eu dou essa aula, a pessoa pergunta assim, professor, mas a minha casa é toda fechada, o meu gato não sai, ele não vai pra rua, e tudo mais. A chance de infecção é muito menor, tá? mas a gente conhece gato, a gente sabe como é, né? Gato pula do segundo andar. Tinha uma vez uma gata de uma amiga minha que ficou em casa, eu morava no terceiro andar, terceiro andar, e o gato pulou do terceiro andar, não morreu, ainda bem, né? Principalmente porque não era meu gato, e aí eu, né, o que eu teria que fazer nesse caso? O gato se machucou, cortou aqui um pouquinho e tal, mas caiu do terceiro andar e não morreu, tá? Então ele pulou, sei lá por qual motivo, porque queria explorar o ambiente, aquela história toda, né? Mas, imagina que seja no primeiro andar, que seja térreo, o animal sobe o muro tranquilamente, tá? E aí ele vai lá, se infecta, traz o ossisto pra dentro da sua casa e infecta outros animais, inclusive dentro da sua casa, tá? Em poucos dias, você já tem ossistos que são infectantes e que podem infectar as pessoas na sua casa e ele se mantém viáveis por vários meses se tiver um local com umidade, se não tiver luz direta, né, se tiver sombreado, se tiver condições adequadas, né, de temperatura e etc, tá? No caso da infecção humana, a origem se deve principalmente à ingestão de carne crua ou mal cozida e também a transmissão congênita de mãe pra filho, tá? Como que é feito o controle da toxoplasmose? Cozinhar adequadamente carnes e derivados mais de 65 graus, né, aí você pode ferver, seja lá o que você tá fazendo, por exemplo, né, pelo menos cinco minutos, tá? congelar não necessariamente você elimina, tá? Você pode diminuir a atividade do toxoplasma, mas ele pode ainda estar viável, então não é uma forma adequada. Manter boa higiene, lavar as mãos, aquela história de sempre, né, principalmente quando tá manipulando alimento, tá? Depois de brincar na areia, seja qual areia for, aí complica a nossa história um pouco, né? Você fala assim, professor, mas e a praia? A praia é tipo uma caixinha de areia gigante, tá? O cachorro vai, o gato vai e o ser humano vai, né, e um monte de ser humano porco também, tá? Que a gente faz xixi, faz cocô, tudo naquela areia que a pessoa pisa, né? A areia mais próxima da água tem menos chance de desenvolver parasita. A areia mais fofa normalmente, né, que é aquela mais longe da água tem mais chance de desenvolver e sobreviver o parasita, tá? Inclusive pra outros tipos aí, tipo larva migra escutânea, que é xilostomacanino e outros tipos, né? Então, areia da praia é um possível local de contaminação. E também quando você brinca com gatos, principalmente gato que você não conhece, né? Você tá andando ali na rua, no condomínio, no seu prédio, sei lá, aí você, ah, que bonitinho o gatinho e tal, o gato se lambeu inteiro, ele se lambeu inteiro, deve ter o cisto por todo canto, ou pode ter, não sei se tem, né? Mas é possível que tenha. Aí você vai lá, encosta, aí você esquece de fazer a sepsia adequada da sua mão, você venha se contaminar, tá? Se infectar nesse caso, né? E também oferecer alimentos adequados pros gatos domésticos, ou seja, não deixar ele caçar rato, pombo e outros animais mais selvagens, digamos assim, tá? Então, impedir que ele caça os ratos, diagnosticar e tratar os animais que estão infectados, eliminar adequadamente e limpar o local onde o gato defeca, cobrir tanque de areia no parquinho, mas isso aqui, ó, sinceramente, é muito difícil de você ver um local que tem areia pra criança brincar, assim, que realmente é coberto e que não tem a possibilidade de animais entrarem lá, né? Aqui a gente tá falando de gato, mas pode ser caudongo, rato, barata, qualquer outra coisa que vai entrar lá e a criança brinca e põe a mão na boca, tá? E aí ela se contamina. A gente tá falando de toxoplasma, mas pode ser qualquer outro parasita aí que tem naquela areia, tá? Exame e acompanhamento de gestantes também é muito importante pra você controlar a toxoplasmose. E aqui, ó, a gente tem a galeria de imagens, isso é o que eu acho bacana, tá? Então aqui são os taquizoístas, que é a forma que se reproduz mais rapidamente de camundongo. Aqui a gente tem cistos cerebrais, tá? Mas também pode ter outros tecidos, cada bolinha dessa daqui é um núcleo de um toxoplasma, tá? Aqui mais cistos, nesse caso sem marcação, sem corante, né? E aí você consegue ver na microscopia de contraste de fase. Aqui o toxoplasma, os cistos nas fezes de gato, tá? Tem vários aqui, vários exemplos pra vocês enxergarem aí. E aqui, ó, retinocoroidite, né, alteração da retina, já aqui mais avançado, tá? E aqui o processo já curado, entre aspas, mas vai ficar com uma lesão. Basicamente é isso, tá?